A história da radiofonia do Vale do Caí se confunde com a história da radiofonia rio-grandense. Mas a primeira emissora de rádio que surgiu na nossa região foi em Montenegro, nos idos de 1950, com a torre instalada em cima do Morro São João. No dia 17 de junho de 1950 foi inaugurada em Montenegro a ZYY8, Rádio Sulina Limitada, que teve como seu primeiro diretor Carlos Eugênio de Campos Velho. Primeiro locutor, nosso queridíssimo Guido Rucha. E o primeiro técnico de som, o primeiro sonoplasta, também o nosso querido radialista, comunicador, hoje ainda junto conosco, Luiz Argent Pereira. E a inauguração da Rádio Sulina aconteceu no Clube Rio-Grandense, num grande baile chamado Baile da Rádio, com transmissão direta, ao vivo, a primeira transmissão da Rádio ZYY8, com artistas convidados da Rádio Farroupilha de Porto Alegre e o baile animado pelo Jazz Azul, que era considerada uma das melhores bandas do interior do Rio Grande do Sul daquela época. Portanto, esta é a história da radiofonia da nossa região. Rádio Sulina Limitada, ZYY8 de Montenegro. E hoje nós engalanamos aqui a nossa sala de visita, o nosso galpão, com a visita desses jovens cantores, um dos mais brilhantes conjuntos de baile que tem a nova geração do Rio Grande do Sul. Iguaria Campeira, que nos vê lá da cidade de São Leopoldo. É o teu programa Ciranda Nativa Vivente, que já começou. Nós vamos dar um vistaço na tropa e voltamos num reponto. de São Leopoldo. A cela pro tiro de laço, carinho souzo com dama E macho eu carrego no braço, cavalo que leva pra estrada Mulher que me traz de volta Ofensas não levo pra caçar Meu destino de rédeas soltas, soltas Então, vivente, um bom domingo pra ti, aí reunido com a família, já preparando o teu churrasco Hoje nós temos mais um programaço do Ciranda Nativa adentrando no teu rancho com a tua permissão Vamos lembrar que é domingo, é dia de confraternizar É dia de reunir a família, comer um bom churrasco De certo, o chimarrão já tá correndo de mão em mão A comadre velha, ele está preparando já a caipirinha com todo aquele carinho Porque a caipirinha boa tem que ser preparada com uma dose de amor muito forte Junto com o limão, o açúcar ou o mel Então, e nós estamos aqui, junto contigo, como acontece todos os domingos E hoje te trazendo de presente Lá de São Leopoldo, um dos mais magnânimos conjuntos de baile deste Rio Grande Gurizada Nova, um esplendor novo que está aqui É Iguaria Campeira Eu vou falar primeiramente com o seu diretor aqui Daniel Buenas, não veja que buzada bonita, olha só É, o Grupo Iguaria Campeira tem um ano e meio já de estrada E já dá agora um grande abraço a todos de nossa região, de Montenegro E assim se vai, né? E já agradecendo a participação no programa Ciranda Nativa O programa está sempre com as janelas e as portas escancaradas aqui Para o talento do Rio Grande E nós temos o maior interesse que vocês fiquem sendo bem conhecidos Dos patrões, das entidades tradicionalistas daqui E que os patrões observem o desempenho, o talento desse jovem conjunto E lembre deles na hora de contratar os bailes que acontecem nas noites do nosso querido Vale do Caim Vamos cantar o quê para fazer o sinuelo musical do programa deste domingo? Tá chegando o hino, o nosso hino, Iguaria Campeira Iguaria Campeira A alongar a carne gorda e um churrasco mal passado Colhe um tombo na farinha pra enxugar o sangue escaldado Foi galipó e a campeira para o estradeiro estropeado No engraçado do bigode, golpeio a guampa de canha Dando um tempero especial as refeições da campanha Vão encostando a carreta, talhando o espeto e da quara Campeira, lenha, trofou e espeta o chico nas varas A bruma entre brumate, a quentor dos carreteiro Depois de buchos de jato, seguiu estrada parceiro Picando a manta de charque, arroz na panela preta É receita, a moda antiga, torrangido da carreta Mateando e contando causas, e bailando a secarpetas No engraçado do bigode, golpeio a guampa de canha Dando um tempero especial as refeições da campanha Vão encostando a carreta, talhando o espeto e da quara Campeira, lenha, trofou e espeta o chico nas varas A bruma entre brumate, a quentor dos carreteiro Depois de buchos de jato, seguiu estrada parceiro Vamos fechando a porteira, gajinho Macanudo, mas uma harmonia serena, perfeita Daniel, me apresenta os teus parceiros todos aí para o nosso... Os parceiros nós começamos para o nosso contrabaixista Francis O Francis inclusive é montenegrino, né? É lá da sua cidade, né? É lá de Montenegro Vizinho, né? Vizinho, né? Vizinho, né? Vizinho, é Montenegro, né? Montenegrino Tem umas caras de namorador esses meninos É o que dizem, né? Não sei Segue aí, e aquele alemãozinho ali dos olhos safados O alemãozinho ali é o Cássio, nosso baterista O Cássio, o homem da bateria E o Gaiteiro O Gaiteiro nem te conta, né? O rapaz aí é pequenininho Ele é o Marcelo Scherer, nosso Gaiteiro Marcelo Scherer Do meu lado aqui eu tenho o Anderson Esse é o único sério da turma, né? Esse é o... É o único sério Isso Pelo menos ele entrou para o hall dos homens que deveriam ser sérios Porque é o único casado Não é Cíntia? A Cíntia está sentada ali Uma bela jovem senhora Olha o comportamento dele, não dá para ver Só dá risada, né? Fica bobo, rapaz Ele é o nosso guitarrista, guitarras solo O Anderson Anderson, grande guitarrista E daí, Indiana? Vamos largar mais uma? Sim, bora então A Indiana lá no rancho está ansiosa para dançar O pessoal está assando churrasco, tomando a caipirinha E já pegaram a patroa e estão dançando lá No avarandado da casa Vamos de novo É a nossa vaneira que eu vou pra sala E sapateio na madrugada Sou da fronteira, laxo e campeiro Sou conto e dança, sou pandangueiro Essa vaneira Essa vaneira tem o jeitão dessa terra Tem a ginga das morenas nas manhãs de primavera Essa vaneira tem o jeitão dessa terra Tem a ginga das morenas nas manhãs de primavera Eu sou o canto da sirema Nos dias quentes do meu estado Eu sou a noite de lua cheia Eu sou o estouro, o chucro do gado Essa vaneira tem o jeitão dessa terra Tem a ginga das morenas nas manhãs de primavera Essa vaneira tem o jeitão dessa terra Tem a ginga das morenas nas manhãs de primavera Eu sou o perro do boi brazinho Eu sou o tronco, o lar da mangueira Eu sou o tronco, o lar da mangueira Eu sou o canto do galo índio Eu sou o gaúço a vida inteira Essa vaneira tem o jeitão dessa terra Tem a ginga das morenas nas manhãs de primavera Essa vaneira tem o jeitão dessa terra Tem a ginga das morenas nas manhãs de primavera Olha o seu prismo, parceiro Iguaria Campeira Este conjunto destes jovens músicos Que estão despontando aí para a musicalidade do Rio Grande Nós vamos dar um vistaço na tropa vivente E vai caprichando no teu churrasco Porque nós voltamos num reponte Com o basto souso pra doma A cela pro tiro de laço Carinho souso com dama E macheu carrego no braço Carvalho me leva pra estrada Mulher que me traz de volta Ofensa não levo pra casa Meu destino de rédeas soltas Soltas E como é que está o teu churrasco aí? O nosso aqui está de vento em popa Com esses dois cozinheiros assadores dos bons Que nós temos aqui O Zé Carlos Chassô e o Patrício Seu auxiliar E uma cadelada ao derredor Olha, não tem boia melhor Só a iguaria campeira Aqui desses guris Que pode ser um troço melhor do que isso aí E a caipirinha de certo Está correndo floxa Para o rancho aí e tal A patroa Os familiares Os amigos Todo mundo se chegando Este domingo macanudo Até vamos deixar Que dê um friozito Derrengue a cusco Se for o caso Porque também nós estamos precisando Já estamos saindo do mês de outono E ainda não fez frio nesta querência Isso aqui a gente que estava acostumado A levantar de manhã cedo E laxar os carcanhar na geada Para ir até o açude Tomar um banho O banho da manhã Hoje eu fui no meu Às 5 horas da manhã Mas até esqueci a toalha E o sabonete por lá Se o Chassô me aparecer depois Me traga de volta lá O Chassô Mas e daí gurizada Como é que está o troço? Diz que é duro O beiço do burro E é chato o bico do pato O que é que nós vamos cantar agora Para essa enteada toda aí? Uma coisa que os patrões pedem muito Não se achegar muito Mas temos que agradar os patrões E essa vai para eles agora Para os patrões Não encoste a barriguinha Não encosta A barriguinha Antigamente era assim Uma baironta de galvão A giruzada entreveirada Se entortava no salão A giruzada entreveirada Se entortava no salão Antigamente era assim Uma baironta de galvão E a comadre lá no canto Diz pra moça no salão Não encoste a barriguinha Na fivela do peão E a comadre lá no canto Diz pra moça no salão Não encoste a barriguinha Na fivela do peão No repicar de uma bandeira A dança, a brinda e o peão Tem quem dance a noite inteira Até descascar o garrão Tem quem dance a noite inteira Até descascar o garrão No repicar de uma bandeira A dança, a brinda e o peão E a comadre lá no canto Diz pra moça no salão Não encoste a barriguinha Na fivela do peão E a comadre lá no canto Diz pra moça no salão Não encoste a barriguinha Na fivela do peão Predemunhando pela sala de amar E cabate o pé Dança com a Madre Maria Como o compadre José E dança com a Madre Maria Como o compadre José Predemunhando pela sala E a barriga bate o pé E a comadre lá no canto Diz pra moça no salão Não encoste a barriguinha Na fivela do peão E a comadre lá no canto Diz pra moça no salão Não encoste a barriguinha Na fivela do peão Iguaria Campeira Este grande conjunto fandangueiro Que hoje nos visita E daí vivente O teu churrasco Aqui o Ranir já mandou Uma carne pra nós Daquela de estalar os beiços A casa de carnes Ranir Está sempre presente Junto conosco E nós agora Temos como apoiador cultural Deste programa Uma das indústrias Que é um orgulho Da nossa região A Montessucos A Montessucos Está junto com o programa Ciranda Nativa E é uma indústria Que está tirando Da essência Do nosso cítrus Da nossa produção primária O sabor Para mandar Para o Brasil E para o mundo A Montessucos Está presente No teu programa Ciranda Nativa E Essa gurizada Também aqui presente Vão cantar o que Pra nós agora? Porque nós estamos gostando demais E eu acho que os viventes Lá no rancho Estão dançando na cozinha Então nós não podemos parar Não podemos parar Vamos acarcando então Para elas As morena Morenaça Morenaça Quando sai a primeira cantiga A morena começa a agitar Manda um santo De galvão Lá pela canta cantiga Sem espaço pra ela dançar Bem pra frente do velho gaibeiro Inticando no seu ruxará Morenaça tão cheia de graça Dos bendita do velho lampião Eu queria morena Eu queria um naquinho do teu coração Olha o tranco Da morena revocada de batom Olha o tranco Da morena revocada de batom Essa é a mais bonita que agita Os pandangos de galpão Essa é a mais bonita que agita Os pandangos de galpão Simbora Essa vai pras moreninhas De motenegro Parceiro Ah mas meu Deus do céu Diz que até a vovó Atirou o chinelinho pro lado E tá arrastando o dedão No meio da cozinha Cuidando das panelas Mas que coisa macaruda Me diga uma coisa Pra falar com vocês Lá em São Leopoldo Vocês tem o telefone de garupa Como é que é o negócio Tem o telefone de contato Como é que é o telefone Do galpão lá É o 568-25-79 568 Vamos repetir 568-25-79 Aí fala com o rapaz O menorzinho do grupo ali Ele é grande mas não morde O gaiteiro Marcelo Scherer Marcelo Scherer Isso Tá direto com ele Direto E se não aqui em Montenegro Também pode mandar o recado Pelo Francis Ah manda por ele Também liga pra ele Tá tranquilo E se as gurias Quiserem falar com vocês Tem telefone Ou não tem telefone Pra as gurias Olha aí É uma coisa assim A não ser pro Anderson O Anderson Agora o homem O Anderson tá fora O homem me deixou Sem jeito aqui agora Para as gurias Comunica com nós no baile Logo logo No baile mesmo No baile mesmo No baile mesmo Se achega lá Eu vou prozear Mas eu não sei Tia Eu acho que é triste A vida de gaiteiro No baile Todo mundo dança E o gaiteiro não dança Às vezes arruma a namorada E tem que ver a namorada Dançar com os outros Porque Tu sabe que o porca velha Sempre se queixou Disso pra mim Não tenho como arrumar Uma guria Porque quando eu gosto Da guria Alguém vem Tira pra dançar E daí lá você vai Mas é o destino De gaiteiro Então nós vamos dar Um vistaço Na nossa tropa E voltamos Num repote A cela Pro tiro De laço Carinho Souzo Com dama E macho Eu carrego No braço Cavalo Me leva Pra estrada Mulher Que me traz De volta Ofensa Não levo Pra casa Meu destino De rédeas Soltas Soltas E daí, diada Como é que tá o programa aí? Macanudo Uma porção de vez, né, tia? Porque hoje nós estamos Mais faceiros Do que gordo De camiseta Estamos aqui Fazendo uma festa Na... Vocês não conheciam, né, gurizada? A instância cenográfica De bola-vídeos aqui, né? Não, não Primeira vez nós estamos aqui Bonitaço, né, tia? Baguado demais E depois que inventaram Essas tecnologias novas Eu não duvido de mais nada Bom, depois que inventaram A máquina de debulhar milho Eu acredito em qualquer coisa Que a tecnologia pode nos trazer Porque agora Até o microfone de lapela Aqui é comigo, né, tia? Tá bonito, né, tia? Não preciso mais carregar microfone Bola-vídeo aí Inovando Hoje nós estamos inaugurando Inclusive Caixas novas de som Um novo módulo de som E estamos nos preparando Aqui para o futuro Vamos cantar mais um pouco aí Porque o nosso telespetador Lá no rancho Garanto que está Também faceiro Escutando vocês O churrasco já deve estar Há meio tempo O nosso aqui O Chasson e o Patrício Estão num capricho demais Vamos lá, gurizada O que é que sai agora? Agora está chegando De Alma Campeira De Alma Campeira Mas Alma Campeira Temos todos nós Metele ficha, tia Cheguei de escola Num bailecito de rancho Pois sou carancho Nas pataquadas Memo Por ser campeiro Me entreveram na folia Velha mania Do tipo a doa que sou Contei chegada e deitei mão Numa pinguancha Abrindo cancha Abrindo cancha Na marcação Tavaneira Semana velha Xanguel do Cusco Cruzada Nova enfeitada Nas unhas Das fantangueiras E a gaita E a gaita vai E a gaita Vem um sarandeio Entrevera Todo meio Retalhando A povadeira A meia luz Do canjeiro No garrotear Do gaiteiro Baila a minha alma Campeira Se a farra é buena A noite vai Campo a fora Galopo as horas No compasso Galconeiro Remanso as ânsia Dos vivetes Da campanha Não trago a manha Nesses moços Do povoeiro Ontem Chegada e deitei De mão Numa pinguancha Abrindo cancha Abrindo cancha Na marcação Tavaneira Semana velha Xanguel do Cusco Cruzada Nova enfeitada Nas unhas Das fantangueiras E a gaita E a gaita E a gaita E a gaita Vem o sarandeio Entreveira Todo meio Retalhando A povadeira A meia luz Do canjeiro Do garrotear Do gaiteiro Baila minha alma Campeira Iguaria Campeira Este macanudo Conjunto Fandangueiro Que hoje Nos visita E abrilhanta O nosso domingo Mas Indiada Vocês não querem Conversar um pouco Proziar Mandar um recado Para essas gurias De Montenegro De São Sebastião Do Caí De Salvador do Sul Essas bandas Todas aí Olha o recado Que a gente vai dar Para elas Ainda bem Que não passem Seu Leopoldo Senão nós Cheguemos em casa E o pau pega Bom Mas tu sabe Que vocês Seu Leopoldo Estão lá No país amigo Do outro lado Até as notícias Chegam lá Demoram muito É verdade Dá tempo para pular Mas vai a cerca ainda Em São Leopoldo Isso né Porque em Montenegro Em Montenegro Fica quieto Tem um aí Que tem que botar As barbas de molho Fica quietinho O recado que a gente Deixa assim Que a gente Onde a gente vai tocar Onde a gente chega Para fazer o nosso trabalho Para nós Que a gente recebe Uma ligação Ou vem tocar em tal lugar Para nós É um trabalho Assim que deixa A gente muito alegre Porque o povo Está gostando né Não e a gente vê Que vocês A gente está brincando aqui Muitas vezes Tem que ser um pouco irreverente Para o programa Ter uma quebra da rotina Mas se vê que Embora você seja Uma gurizada jovem Vocês têm um espírito profissional Muito aguçado E muita responsabilidade Naquilo que é fácil Se vê isso Mercê da qualidade Da música Que vocês estão nos apresentando Bem A gente Já desde agora Lhe deixa o abraço Flávio A todo mundo A programação Deste canal Porque a gente fica muito Sabe como é difícil Um grupo pequeno Entrar numa TV E conseguir Destacar um pouquinho O seu nome No meio de tantos Né Que hoje é uma concorrência grande A gente já agradece Desde agora Um forte abraço A todos Dessa programação E principalmente Ao senhor Por dar essa oportunidade Para nós Senhor Senhor é Jesus Cristo Sabe que é uma falta de respeito Chamar de senhor Um jovem idoso Como eu Mas Este programa É uma vitrine Aberta Aberta Ao talento Dos gaúchos Da nossa querência Seja De qualquer Quadrante Que for Do nosso pago Vocês sempre serão Muito bem vindos aqui E vamos cantar mais Para essa gente O pessoal lá em casa Olha até essa cara dela Está pulando aqui Nas minhas pernas O pessoal lá em casa Está ufórico Tem dias aí Dançando até Com a comadre hoje Vamos cantar mais uma Vamos embora então Está chegando Dobrando os pelegos Me vou de a cavalo De maleculia Se Deus quiser Costeando a cerca Com a alma presa Não te ama, amém Me vou a trote Nosso ligote Desse gateador Embora curta Um trodáquino Do outro lado Sai o gareado Do peito flaco Abindo picada Surjo de terra O mundo Nas rédeas Chapéu pintado A volta Vem os calaveiras Se cercam Tendo por perto Os pago Alejos Do outro lado Devagarzinho Se afirma o tranco Olhando a perna Abrindo a goela Num sapo De vagarzinho Se afirma o tranco Olhando a perna Abrindo a goela Num sapo Me vou de a cavalo De maleculia Se Deus quiser Costeando a cerca Com a alma presa Não te ama, amém Me vou a trote Nosso ligote Desse gateador Embora curta O trodáquino Do outro lado Sai o gareado Do peito flaco Abrindo picada Surjo de terra O mundo Nas rédeas Chapéu pintado A volta Vem os calaveiras Se cercam Lindo por perto Dos vagar Do outro lado De vagarzinho Se afirma o tranco Olhando a perna Abrindo a goela Num sapo Devagar Devagar Devagarzinho Devagarzinho Se afirma o tranco Olhando a perna Abrindo a goela Num sapo Cai Olhando a perna Abrindo a goela Num sapo Cai Olhando a perna Abrindo a goela Num sapo Cai Iguaria Campeira Este é o conjunto Lá da cidade São Leopoldo Da nossa querida São Leopoldo E você sabe Vocês conhecem Bailha Meia Canha? Vocês conhecem Bailha Meia Canha Participaram de Bailha Meia Canha Olha eu ainda Não entrei nessa moda Pois é mas Então se prepara aqui A indiada aí De repente Contrata vocês Para tocar um baile Meia Canha E aqueles baile Que de repente Dá uma parada Na música E a prenda Canta um verso Para o peão E daí o peão Tem que responder Tem que cantar um verso Para a prenda E então Aquilo vai fazendo Aquele rodízio Cada um canta um verso Para o outro Uns versos são Meio desaforados Outros já são Versos de amor De carinho Por exemplo Diz que um dia O casal tinha Brigado E a moça Estava assim Meia despeitada E diz que ela Para a gaita Gaiteiro Para a gaita O gaiteiro Parou a gaita Ela chegou no meio Da sala E disse A moça mais bonita Deste baile Hoje sou eu E esse anel Que eu tenho No dedo Foi um trouxa Que me deu Oh 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 Rapaz A coisa ficou bem feia O gaiteiro Deu uma floreada De cordiona E gritou Rapaz lá do canto Para a gaita Gaiteiro Para a gaita Diz ele Pois é A moça mais linda Desse baile Hoje és tu E o anel Que tens no dedo Me custou muito caro Então minha gente Este é o teu programa Ciranda Nativa Nós vamos dar um vistaço Aqui no nosso churrasco E voltamos No repote O basto Souso Para a goma A cela Para o tiro De laço Carinho Souso Com dama E macheu Carrego No braço Pra valo E leva Para a estrada Mulher Que me traz De volta Ofensa Não levo Pra caçar Meu destino De rédeas Soltas Soltas Então vivente Como é que está Vamos levando O nosso domingo Macanudo Uma barbaridade Porque Essa gauchada Que veio lá De São Leopoldo Eles estão aqui Esse fogão Veio aqui Com a verdadeira Essência Do anjico Queimando Essa fumaça Nos transforma Até num pajé Da tribo Eu fico aqui Entonado Como um cacique Da tribo Dos guaranis E essa gurizada Que não estou muito Acostumado Com a fumaça Eles vão sair daqui Defumadinho Uma barbaridade As gurias De São Leopoldo Lá vão dizer Mas vocês já eram Bons Uma barbaridade Agora Defumado Vão ficar Que é um É uma coisa De muito Especial Da primeira Mas não tem nada Calçamos O garrão no toco E não cedemos Nem um tento E não se assustemos Dizia Honório Lemos Se a bala vem Nós se abaixemos Se vem por baixo Nós polemos Se vem por cima Nós se abaixemos Agora se a bala Vem pelo meio Daí nós A coisa fica preta Vamos cantar Vamos cantar Alguma coisa Para essa gente Está chegando então Gaúcho 100% Me perguntaste de onde é que eu sou Não tem problema Vou lhe responder Eu sou filho do Rio Grande Você pode vir Não se acanhe em me perguntar Quem sabe Um mate amargo Para a gente Prozear Que essa prosa Companheiro Pode se alongar O senhor sabe Que eu sou gaúcho Eu sou gaúcho E não me leve a mar Eu fui criado Na liga de campo Marcando gato E tomando baguá Me perguntaste de onde é que eu sou Não tem problema Vou lhe responder Eu sou filho do Rio Grande Você pode vir Não se acanhe em me perguntar Quem sabe Uma curinha Para a gente Prozear E essa prosa Meu amigo Pode se alongar O senhor sabe Que eu sou gaúcho Eu sou gaúcho E não me leve a mar Eu fui criado Na liga de campo Marcando gato E tomando baguá Gente, este conjunto aqui É o Iguaria Campeira Que nós temos o prazer De neste domingo Ornamentar O teu almoço E o teu programa Ciranda Nativa Daniel Fala Esta gurizada aqui Se nós depois Não podemos perder O rumo Dessa gurizada Nós temos que saber Onde é que vocês andam E nós queremos Que vocês venham Mais seguido Aqui no Vale do Caí Abrilhentar bailes por aqui Fazer festas Fazer apresentações E nós queremos Que vocês estejam Sempre em contato Conosco Através do Francis Nos procurem Através da A Cássia Vídeo Lá Procure o castelo Nos deixem Nos deixem A casa lá pra nós O nosso Telefone de contato Vou passar o De garupa Aquele Mais tranquilo O do Francis Passar pra nós A gente pode Estar em contato Pelo 983 16933 Fala direto Comigo Com certeza Sai negócio Esse é o de garupa Esse é o de garupa Pode ligar Que ele não morde Você não tem medo E é solteiro De um tudo Não Não Também É o 568 568 2579 Entra em contato Com nós Nós vamos entrar em contato Com vocês também Pra estar aqui de novo Fazer essa grande festa O maior prazer Desses conjuntos Que nos visitam De servir aqui De De consul Para Para vocês Como para tantos Outros conjuntos E indicando vocês Temos já conhecimento Comprovação Da qualidade musical E recomendamos Aos patrões Das nossas entidades Nós temos aqui em Montenegro E na nossa região Três grandes conjuntos De baile Que é o Aquerenciado O Timbre Gaúcho E os domadores Do Fandango Mas há espaço Para muitos Porque não podemos Estar repetindo sempre Os mesmos conjuntos E ao mesmo tempo Vocês podem indicar Lá para São Leopoldo Os conjuntos montenegrinos Que eles teriam também O maior prazer De se apresentar Lá na Na nossa Feitoria do Linho Cânhamo Lá Vamos cantar de novo? Vamos então Uma para as prendinhas Para as prendinhas De todo Rio Grande do Sul Ajoelha e chora Vamos embora Gaiteiro Tava cansado De me fazer de bonzinho Te chamando De benzinho De amor E de patroa Essa marvada minha Eu sabe Me esnobava E judiava muito Da minha pessoa Endureci Resolvi Banca marchão Aí ficou bem bom Agora é do meu jeito E desde quando Sempre que eu te chamar Acho bom Tu ajoelhar E me tratar Com respeito Ajoelha e chora Ajoelha e chora Quanto mais eu passo Laço Muito mais ela me adora Ajoelha e chora Oi Ajoelha e chora Quanto mais eu passo Laço Muito mais ela me adora Mas o efeito do remédio Que eu dei Foi melhor do que eu pensei E ela faz o que eu quiser E lava a roupa Lava os pratos E cuida os vinhos Anda nos trios Garopressa Essa mulher Faz que a funé Me abraça com carinho Me chama de benzinho Comecei a me preocupar Eu tô achando Que essa mulher marvada Ficou mal acostumado Tá gostando de apanhar Ajoelha e chora Ajoelha e chora Quanto mais eu passo Laço Muito mais ela me adora Ajoelha e chora Oi Ajoelha e chora Quanto mais eu passo Laço Muito mais ela me adora Ajoelha e chora Ajoelha e chora Você sabe que tem uma baixinha lá no meu rancho também Eu dou-lhe três sumantas por dia Três sumantas de beijo Adeus Só pra ela ficar bem contentinha Agora andei meio doente Assim ela me cuidou Como quem cuida de um cachorvinho doente Foi uma maravilha Mas Tu sabe que O programa Ciro da Nativa Tá Encerrando Fechando o nosso domingo E nós gostaríamos que vocês deixassem O recado musical Nesta última canção Que vocês vão entregar Pra todo o Vale do Caí O que que vai ser Daniel Velho Tá chegando um poporri De tu não sabe cantar E a rádio aqui tu escuta Pro pessoal Pros patrão aí Contratar nós E nós fazer o fandango pra eles aí Muito bem A rádio aqui tu escuta Inclusive nós começamos esse programa Dando o histórico da primeira emissora de rádio Do Vale do Caí Que foi a rádio Sulina Limitada ZY8 Que hoje Tem o seu A sua sucedânea Que é a Rádio América De Montenegro Também temos a Rádio Viva Em Montenegro E temos a Rádio Alto Feliz E mais um canal de televisão E cinco jornais de melhor qualidade Nessa região toda aí Ao disposição de vocês Vamos cantar a rádia Que tu escuta Vamos embora então Vamos gaitê Sempre quando aparece no meio do fandango Tem aquele cara que diz Tu não sabe cantar, parceiro Eu fui pra um baile Eu fui pra um baile Desçam batido Pra uma bandeira Saracoteá Mas o Marcelo Se bebedou E não chegou Para tocar no meu cavalo Trago a rebeca Depinturada De estimação Marcela velha Nas madrugadas Que já fez calo no meu dedão Mas as brindinhas me viram chegando E me apertaram Toca pra nós Como tu é lindo Sensual e charmosa Pro peito Gatão Quero ouvir tua voz Uhulia Uhulia Só você Tu não sabe cantar Uhulia Uhulia É pro Flávio Tu não sabe cantar Uhulia Uhulia Eu tentando a tigrada Pra noite passar Vamos embora, gaitê Sei que sou fraco Conheço o ré Conheço o ar É garrafão Diz o ditado Que só tocando O violeiro Fica bem com o povo Exigente Que coisa brava Dificuldade Pra se animar Que Deus me defenda Se desconfio Que desafio No braço E a Mas as brindinhas me viram chegando E me apertaram Toca pra nós Como o velho no céu Sua lixa Moça No peito Gatão Quero ouvir tua voz Uhulia Uhulia Só você Tu não sabe cantar Uhulia Uhulia Eu tentando a tigrada Pra noite passar Uhulia Uhulia É pra se prender Lançar e cantar Uhulia Uhulia Eu tentando a tigrada Pra noite passar Anil Tu sabe que no meio Dessa pentoria toda Se perdeu o que? Se perdeu o radinho Do Iguaria Campeira Vamos embora então A tarde aqui Descuita Parceiro Um abraço Um abraço de Iguaria Moçada Valeu Então minha gente Estamos felizes Por havermos cumprido Com a nossa obrigação Vamos deixar que A cantiga da Iguaria Campeira Fique preenchendo o vazio De todos os seus caminhos E vamos almejar Que haja sempre Muita paz E muita fartura Nos campos do Rio Grande Viva o Rio Grande do Sul E as nossas mais caras Tradições Não faz isso homem Que eu não sei sintonizar Ela se para de doida Ferrando, gritando Me chamar de brode Coroa, careta e me quente Um jantar Cantuou uma caveira Na queixa do rancho Margotas Vento um abissário O coro não dá pra cantar Tira essas garilhas Do meu rádio Porque a cordeona vai roncar Medes pra mim Qual a rádio é que descuida? Medes pra mim Qual é a rádio é que descuida? Medes da vez Qual a rádio é que descuida? Porque o botão No meu radinho eu vou colar Medes pra mim Qual a rádio é que descuida? Medes pra mim Qual é a rádio é que descuida? Medes da vez Qual a rádio é que descuida? Porque o botão No meu radinho eu vou colar Não faz isso homem Que eu prometo te escutar Não faz isso homem Que eu não sei sintonizar Crédito, cruzado e maria Verde o meu cavalo Comprou uma lombeta Trepa, noite, vida e liceuleira Eu já não sei mais Guarda as emissoras Que tinha gaiqueiro Ficando lida Da mana, vem a cascuita Tira essas garilhas Do meu rádio Porque a cordeona vai roncar Medes pra mim Qual a rádio é que descuida? Medes pra mim Qual é a rádio é que descuida?